Jesus Mateus 1, versículo 21 diz Você lhe dará o nome de Jesus, pois ele salvará seu povo dos seus pecados Jesus foi uma pessoa nesse planeta Ele teve o seu próprio nome, sua mãe, seus discípulos E todos os seus amigos o chamaram por esse nome, Jesus Mas eles provavelmente pouco sabiam sobre o que esse nome significava Tampouco a maioria dos cristãos sabe o tesouro que está contido nesse nome Jesus Salvará o seu povo dos seus pecados Muitas pessoas pensam na sua morte, na cruz e na sua ressurreição Porém elas entendem que Jesus é uma pessoa que está viva nos céus Pensando sobre nós todos os dias Ele quer que levamos a ele o nosso amor e adoração Quando primeiramente pedimos a Jesus Cristo que nos salve dos nossos pecados Sabemos muito pouco a respeito de como isso é feito Cristo vivo se revela a nós E através do poder do seu amor Nosso desejo de pecar é retirado Através da comunhão pessoal com ele Jesus nos salva dos nossos pecados Primeiro devemos ir a Jesus Confessando todo o pecado em nossos corações Devemos conhecê-lo como o Todo-Poderoso Salvador Em que reside toda a santidade divina Na medida em que nos aproximamos Numa expressão de mútuo amor Através do trabalho do Espírito Santo em nossos corações O amor dele expulsará e subjulgará todos os pecados Oremos Pai amado bendito Senhor meu Deus e meu Pai Jesus Cristo Revela-te a mim no dia de hoje Na medida em que passo meu tempo com o Senhor Que o Espírito Santo possa trabalhar poderosamente em meu coração Obrigado por me salvar Me livrar da morte Nas entranhas do inimigo Reverencio a minha relação com o Senhor Em nome de Jesus Oramos e agradecemos e enaltecemos Para todos sempre Amém E graças a Deus Compartilhe, comente e se inscreva no nosso canal Dê um like Nos recomendem Que Deus te abençoe Que Deus te abençoe